Aô, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora! A minha sina é no rodeio, minha profissão, minha elocução que no meu peito predomina. Tá eu e o Quaresma em Trindade curtindo o show do tal do Gustavo Lima. Aô, lasqueira! Gente, hoje nós chegamos aqui nessa cidade maravilhosa, capital da fé do nosso estádio Goiás. Vamos fazer a cobertura exclusiva e total do show dos maiores artistas do Brasil. É o Gustavo Lima, o homem da balada do Tirirititi, um dos cantores mais românticos da nossa cidade. É o homem da mulherada, um cabelouro. Se é pra chorar, eu choro. Se é pra lhe... Aô, lasqueira no pé da Goiabeira. Eu, Adolfo Quaresma, maior prazerzão de revelar esse grande artista, esse meu amigo. Conheço de longas datas. Não é à toa que hoje é o grande e imenso Gustavo Lima, hoje um monstro sagrado da música sertaneja. Gustavo, bom em revela você, meu irmão. É, rapaz, eu tô feliz de ver você. Você sabe das nossas lutas, né? Você me acompanhou praticamente desde o começo, quando eu cheguei aqui em Goiânia, aqui em Goiás. E você viu por onde realmente a gente passou, por tudo que a gente passou, pra, graças a Deus, Deus nos abençoar e nos dar um lugarzinho ao sol, né? Então, assim, você é prova viva disso. Eu tô muito feliz de te receber aqui, por ser um cara realmente que faz parte da minha história. E a hora que falou que você tava ali, eu falei, não, pode trazer o homem, porque que eu tô com... Além de a gente fazer essa entrevista aqui, eu tava com saudade de você. Você tá bem? Tá bem? Então tá bom, então. É, rapaz, igual a minha vez falar com esse caboclo, caboclo mais aplumado do Estado do Goiás. Ô, Gustavo, lembra, agora é o seguinte, já falou com o Quaresma, agora nós temos uma brincadeira pra você, ver se você consegue fazer. Fazer verso, é bom verso? Ô, rapaz, eu já tenho uns decorado aqui, né? Ó, eu faço o primeiro verso, o Quaresma faz um, aí você manda a bala e faz mais um verso. Beleza, então, mete o pau, mete o pau. Quaresminha, eu vou fazer um versinho, então, ó. Se liga no verso que é mais ou menos assim. Cimarrão pra ser bom tem que ser fervendo, o caldo pra ser bom tem que ser mordo. Eu quero ouvir o Gustavo Lima cantando pras mulheres do cabelo loiro. Adorei essa passe. Eu subi no pé de cana e desci de gomo em gomo. Quem tiver mulher gostosa, toma cuidado, senão eu tomo. O Curi vive no banhado, a traíra só gosta de jogar parada. O Gustavo Lima gosta de muito verde viver no meio da mulherada.